Bom dia, turminha! Nessa semana, nós veremos a saúde dos sistemas cardiovascular e linfático. Agora que a gente já viu as partes que compõem o sistema cardiovascular e o linfático, nós falaremos e aprenderemos a respeito da saúde desses sistemas, tanto do cardiovascular quanto do linfático. As nossas orientações aqui seguem as mesmas. Bom, eu vou começar falando aqui com vocês sobre o sistema cardiovascular, ou seja, a saúde dele. Quais os problemas que podem envolver o sistema cardiovascular? Então, a saúde do sistema cardiovascular pode ser afetada por doenças que atingem o coração, os asas sanguíneos ou o sangue. Então, essas doenças podem atingir um desses três elementos básicos do sistema cardiovascular. Já vou adiantar que, independente da doença atingir o coração, o vaso sanguíneo ou o sangue, ambos são muito, digamos, perigosas. Porque nós já discutimos, já sabemos que o sistema cardiovascular é um dos principais sistemas que fazem a nossa vida continuar. Muitas vezes, dependendo do problema que possa acontecer, doenças no sistema cardiovascular são fatais. A aterosclerose, a leucemia e a hipertensão são alguns exemplos. Então, por exemplo, a leucemia, nós já sabemos que é uma doença que acomete o sangue. Hipertensão também é uma doença muito comum, não devia ser, mas é. Quantas pessoas não sofrem de pressão alta? Alguns fatores contribuem para o surgimento de distúrbios cardiovasculares, ou seja, de problemas nesse sistema. Então, quais são esses fatores, pessoal? O consumo elevado de alimentos gordurosos, então, o consumo elevado de gordura. A vida sedentária, que é aquela vida que a gente só quer ficar deitado no sofá, numa cama. A gente não se exercita, não pratica nenhuma atividade física. O tabagismo, que é o fumo, e o alcoolismo, que é o consumo de álcool. Então, são alguns dos fatores que fazem com que o sistema cardiovascular possa vir a desenvolver algum problema. No sistema linfático, também existem algumas doenças. Tem a filariose, o linfoma e a anginotonsilar. Um dado importante aqui para vocês, uma alimentação saudável e equilibrada e a prática regular de atividade física são os principais aliados do coração, pois ajudam a prevenir diversas doenças cardiovasculares. Peixes, azeite e castanhas são alguns dos alimentos que ajudam a reduzir o colesterol e evitam o acúmulo de gordura nas artérias. Então, aqui, nessa parte aqui, são informações úteis para vocês ou para os pais de vocês, para quem vocês queiram passar, que servem como assim, como um alento, como um alerta. Ou seja, eu estou desenvolvendo um problema? Então, existem algumas coisas que eu possa fazer que me ajudam a contornar esse problema ou até mesmo evitar ele antes que ele apareça. Então, alimentação saudável, a gente sempre discute que é muito importante. A prática de exercício físico, desde uma caminhada simples até a academia, é muito importante. A gente ajuda a prevenir. E ali os alimentos, os peixes, o azeite e as castanhas. São alguns dos alimentos que ajudam a reduzir o colesterol e evitar o acúmulo de gordura nas artérias. Gordura nas artérias é um perigo, uma artéria entupida causa um estrago enorme. Então, é muito importante se cuidar. A atividade de vocês é muito simples. Eu só quero uma pesquisa sobre as duas doenças abaixo. Então, quero uma pesquisa sobre a aterosclerose, que é uma doença que afeta o sistema cardiovascular. E outra pesquisinha sobre a filariose, que é uma doença que afeta o sistema linfático. Então, essa pesquisa, de forma bem resumida, eu quero o que é a doença, que órgão exatamente é atingido, como ela ocorre, qual sintoma e como eu consigo tratar, como eu consigo reverter caso eu desenvolva. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, pessoal. Bom trabalho. Até a próxima aula.